Olá galerinha do nosso canal interativo Web Euclides, é, olá você que é aí do bairro do Palmiúdo, se liga que tem novidade aí pra você, pavimentação asfáltica no bairro do Palmiúdo, ali vai mostrar aqui pra vocês aqui o vídeo e até onde vai chegar aí essa pavimentação asfáltica. Confira aí no vídeo aí essa pavimentação asfáltica que vai chegar aí no bairro do Palmiúdo e também ali nas imediações da UPA, é, o investimento de quase 900 mil reais, é, obra aí em parceria da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha com o Ministério do Desenvolvimento Regional, é, Pátria Amada Brasil. Então confira aí nas imagens esses trechos que vão ser pavimentados aqui na cidade de Euclides. O Web Euclides sempre trazendo novidades para você. Então se liga aí, confira a reportagem do nosso canal interativo Web Euclides. Jair de Souza, com você! 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 Sem que o famoso céu risonhe lípido A imagem do traseiro resplandece Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti